ai ai ai, deixa eu mandar mensagem aqui pra ela eita vai rolar mesmo hoje aquela festinha do pijama só nos dois na casa dela pera ai, vou ficar sozinho com ela, pai dela for que vai trabalhar nossa coisa boa, deixa eu mandar mensagem aqui, fechar aqui as coisas que eu tava assistindo uns vídeos aqui no youtube, beleza, ai deixa eu só pegar aqui umas coisinhas, acho que eu vou pegar uma coisinha pra comer também tô com fome, não vou lá com fome na casa dela né, se não ela vai pensar, nossa E se passar fome, vem aqui em casa Comer um monte de coisa Pegar só uma maçãzinha e morder Hum, tá delicioso Deixa eu ir na casa dela aqui O pai dela pulou ali A coisa ali, não entendei nem nada Deixa eu ir aqui Ai, é Marcelina Marcelina Tindom Ai, ai, tô nem vendo ela deitada no sofá ali não Marcelina Acorda aí, menina O que que tá me chamando? O que foi, pai? Não, sou eu aqui, ó Aqui fora, aqui, ó Quem? Aqui, ó, na porta Ah, o Paulinho Isso, eu, o Paulinho do Borogodó Ai, que eu tava dormindo ali, eu não te vi Não? Não, eu tava dormindo Ah, tá Então, vai rolar hoje mesmo? Entra, vai rolar sim Como assim? Como assim o que, senhor? Vai rolar hoje, o que que vai rolar? É uma festinha do pijama, eu e ela Vai rolar uma... Festinha do pijama? Nada não, pai É, uma festinha do pijama Como é, Marcelina? É só com o mesmo gênero Como assim? Não, pai Desde você vive em que século? Desde quando? Agora, hoje em dia, todo mundo É todo mundo É todo mundo Agora faz festa do pijama É menino, menina Senhorzinho, senhorinha Todo mundo se mistura É Menos o senhor não pode participar Não, você não pode, pai Tem idade É só jovem Não, mas não vai ficar só, gente Vai vir umas amigas minhas Vai vir uns amigos dele Isso Depois sai com o rabo de trás perna aí Vem tudo reclamar aqui, né? Não Como assim, senhor? Não é cachorro, pai Não, não é cachorro não E esse brinco aí, esse olho vermelho O que que é isso? Você tá fazendo o que da vida? Não, se brinca aqui É depressão, senhor Tira aí pra me ver O olho é porque eu acabei de Não, melhor não É, então O olho é porque eu acabei de acordar, entendeu? Pai, não precisa você ficar fazendo Não precisa ficar fazendo entrevista com ele Ele é meu amigo só E eu não tenho nenhuma segunda intenção com ele Ele é bem feinho É o que? Eu era amigo da sua mãe Eu era bem feio também É o que, pai? Eu era amigo da sua mãe Eu era bem feio também Não, mãe Ah, isso aí, sogrão Quer dizer O que, menino? Como que é o nome do senhor mesmo? O nome dele? O nome dele? Oi, calma aí, senhor Calma É, o nome dele é... Ah, é Bartolomeu Ah, o nome de famoso, hein, senhor E o senhor é como? É Paulinho, ué Da ZL O que? Não fica aqui, todo mundo, menino Não, só Paulinho, senhor Nem um Paulinho da capital Nem da ZL, não Essas coisas, não É o Paulinho de BH É o que? RJ, pai, ele disse Não, não, não Eu posso ter que você ver a feira de um metro Que eu consiga passar no meio Ah, assim? Assim mesmo E assim, não? Assim, não Assim? Assim? Agora sim Vem aqui, deixa eu te mostrar meu quarto, Paulinho Uh, claro Coisa boa, hein O que você acha? Você é louco, a gente vai ficar deitado aqui a noite toda, né? Não Não? O pai tá olhando a gente ali Cadê? Ah, não Aí ele desceu Mas é... Pode falar sério agora, Marcelino Seu pai não tá aqui não pra ficar atormentando Como assim? Ah, você falou que hoje ia ser só nós aqui Ia ficar de boa Curtindo, beijando Eu falei isso? Falou Ah, é porque eu dormi aí Quando eu durmo eu esqueço Ah, tá Sua casa tava estranha ali Saiu uns relâmpagos ali no quarto Ah, aqui? É Aqui, né? Aqui, que é esse cantinho aí? Fala ali, é vidro Vidro? Aham Ai Não, menino Bati a cara no vidro Calma Mas então, vem aqui Vamos deitar aqui Vamos ver se é confortável É, vamos ver Eu e você só É O que seu pai tá tentando fazer? Ai, ai Nossa Muito confortável, né? Isso É Meu pai não pode ver nós aqui O que? O que é isso aqui? O que? Calma aí, calma Calma, senhor Calma, senhor Calma, pai Não é nada isso daqui Eu posso chamar o senhor de Bartô? Foi? Posso chamar o senhor de Bartô? Vem cá, pessoal Ó Foguinho É essa É intimidade? É Eu não quero que o senhor me chamasse desse negócio não Você vai sair da minha casa agora, meu filho Não Só quero que o senhor Pai, ele não pode ir Porque É porque ele chegou mais cedo Porque ele é o Ele mora mais perto de nós É, mora aqui do lado aqui, senhor 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 Bartô Eu não ligo onde você mora Não? Você tem que ligar, pai Não É Eu não quero esse moleque aqui nunca mais Por quê? E cadê sua mãe, o Marcelino? Minha mãe? O que que tem ela? Cadê? Não me desrespeita, viu? Toma Ela tá trabalhando Ah, tá Entendeu Silêncio Toma Toma Oxi Ai, meu Deus do céu Para pra ficar batendo nele Vou pegar um ar na varanda aqui, ó É, deixa eu ficar aqui na varanda mesmo Que é melhor mesmo Ai Oi, cadê você? Ai, Marcelina Oi Meu pai é muito bravo É porque ele não gosta, sabe? Porque tem muito ciúmes de mim e da minha mãe Por isso Quando que ele vai trabalhar? Eu acho que daqui a pouco ele já tá indo Já ele vai trabalhar três horas Já é duas e pouco já Ah, já? Aham Daqui a pouco eu acho que ele já vai Ah, que bom então, né? Porque eu não tô aguentando mais, cara É, vamos comer alguma coisa, ok? Orgut? Ah, eu quero Tem alguma coisa pra gente comer aí? Tem orgut com batata frita, você gosta? Orgut com batata frita? É Eu gosto de batata frita com sorvete Já comeu? Já, mas não tem sorvete aqui em casa Meu pai não comprou esse mês Não? Não Só tem orgut Como assim não esse mês? Ele sempre compra? Aham Esse mês ele não comprou Porque minha mãe não foi junto com ele Ele não sabe muito menos que a gente gosta Ah, e seu pai e sua mãe trabalham de quê? A minha mãe, ela trabalha lá em um barzinho Barzinho? Dançando, ela falou Dançando? Aham Acho que ela é Sabe, você já assistiu o Silvio Santos? Já, algumas vezes Aí não tem aquelas bailarinas no fundo dançando? Então minha mãe é bailarina, entendeu? De barzinho? É Ou do Silvio Santos? Não, de barzinho Aí dança ela um monte de menina lá Ah, entendeu Ela ganha dois centavos Mano Só pra dançar Ah, eu falei que eu quero ser que nem eu Por ano? Não, ela ganha por mês Que? Por que você não vai dançar lá também? Eu tô indo Eu vou lá Deixa eu ver Dançar É, né? E aí o meu pai, ele trabalha, sabe como? Ele trabalha numa empresa lá da King Star Vendendo colchão Seu pai? Aham Ele é o que lá? Ele é gerente? Ele é... Dono Dono? Dono Não, não é possível Por quê? Porque seu pai é tão rico e sua mãe é tão rica E você se veste assim com pouca roupa Como assim com pouca roupa? É Eu me visto do jeito que eu gosto Não, quando tem muito dinheiro tem que usar muita roupa Porque você compra muitas roupas Compra, mas ué, não tem como eu usar 30 peças uma por cima da outra, né? Tem Não, isso não tem Eu já vi você usando essa blusinha 10 vezes É porque eu gosto muito dela E também eu tenho um monte dessa Deixa eu te mostrar Uma vez você foi até com essa pantufa pra escola O diretor falou assim Ai, vou deixar só porque eu vou ser Então, olha aqui, eu tenho 5 dessa blusinha Oxi, por que você comprou 5 dela? Porque ela é muito bonita Eu uso uma pra cada dia da semana E todo mundo acha que eu tenho as mesmas Mas eu sempre achei que você só usava mesmo repetida Não É porque eu gosto Ainda esse shortinho aqui Dessa saia que eu tô, sabe? Eu tenho o preto também Olha o preto Ah, tá Por que você deitou? Por nada E a pantufa só tem o S mesmo E eu uso porque eu gosto Mas eu tenho outro sapato Tem chinelo Oxi Pai, o que você me gosta, pai? Agora eu tô O que foi? O que foi, senhor? Eu queria ver se eu tava passando Ai, ó, um quilômetro de distância, ó Tá vendo? Isso, um quilômetro de distância O senhor não ia trabalhar? Pai do céu, já é quase 3 horas Você tem que ir Daqui a pouco minha mãe vai chegar Ela vai ficar aqui com nós Tá bom Eu estou indo O senhor quer falar as últimas palavras? Eu vou pegar essa arma aqui de sonolência Sonolência? Como assim? Eu tenho que atirar no touro quando ele tá bravo Mas, pai, você tá chamando ele de touro por quê? Eu não sou touro, não O menino é o menino trabalhador, né? Você trabalha do quê? Eu não trabalho ainda, não Nossa, trabalha... Nossa, pai, ele falou que trabalha em marketing Isso, marketing digital É? Eu vendo curso O pessoal fazer Eu vendo um curso Meu pai cagou pra mim Ele não tá nem... Tchau, pai Beijo Te amo O bichinho que nem sabia que eu venho... Ó, eu vendo curso Ensinando a pessoa a vender curso, sabia? Ah, não interessa muito não Porque você não trabalha, só inventei isso Mas, ó Tem aqui uma... Sabe qual de bolacha encheada? É, traquinas Vem aqui Vem qual que você gosta Tem um monte Deixa eu ver aqui Essa daqui vai ser boa Aqui, ó Essa Ah, tortinha? É, de limão É boa mesmo, vem Ai, ai E quando que vai chegar o povo? Vai vir mesmo, né? O povo ou você meteu louco pro seu pai? Porque quando você disse pra mim Era ser nós dois só, né? É lógico que ia ser nós dois, né? Se eu falasse que esses nós só nós dois Aí, você sabe o que ia acontecer? O quê? Meu pai ia mandar você ir embora E não ia ter nenhuma festa Ah, que bom então, né? Porque, mano, eu fiquei preocupado Pensei que ia ter muita gente Calma, eu vou ter que me trocar Você trocar pra quê? Porque eu vou pôr pijama Eu também tenho que colocar? Sim, porque é festa do pijama Você trouxe algum pijama? Não, mas eu vou ali em casa rapidinho Eu vou lá com você Você já foi na minha casa uma vez? Não Deixa eu trancar a porta Que porta? Essa Deixa eu trancar a garagem O louco, sua porta parece um... Um... Como fala? As fechaduras de cofre Hum... Essa aqui, minha casa aqui, ó Essa aqui? Nossa, é do lado da minha, hein? Eu falei pra tu que era O que é isso? É pra comer? Não, esse negócio aí é perigoso Por quê? Porque passa mal As pessoas que comem esse negócio aí Nossa, a casa é muito bonita Tem uma geladeira que nem a minha Isso daí nem é geladeira não aqui Que tá quebrando a ajuda de guarda-roupa Ah, na minha casa Geladeira é essa daqui, ó Essa aqui é a geladeira Deixa eu ver De uma porta só? Duas Uma embaixo O freezer embaixo pelo menos O que é isso aqui? Isso daí? É A gente guarda as frutas aí Hum... Fruteira É, não tem fruta hoje Cadê o fogão da sua casa? Fogão? O que é isso? Fogão onde você esquenta a comida? Você tem micro-ondas pelo menos? Não Ah, e aí cadê seu quarto? Eu não tô vendo Meu quarto? É pra cá pra fora aqui, ó Você tem quarto? Vem cá E essas caixas? É o quê? Essas caixas aí? Uhum Isso daí que eu vendo Umas coisinhas por aí, sabe? Pra ganhar um dinheirinho De vez em quando Ah, sim O que que você vende? Coisas Olha, você tem Pelo menos tem um computador Não funciona Como assim? Quer dizer, funciona, né? Como eu converso com você por ele, né? Mas o monitor fica desligando sozinho Nossa, é sério? Você tá rindo? Não, eu não tô, não E você não chamou nenhum técnico Que dinheiro que eu vou ter pra pagar? E isso? O que você se alimenta, cara? Você não tem dinheiro pra nada Oxe, você está básica Você tá rindo? Mas você ganha E que foi que você tá rindo? Você ganha cesta básica todo mês? Ganho De quem? Na prefeitura Por que você tá rindo? Desde quando a prefeitura dá cesta básica? A prefeitura da cidade é que dá? Ah, sim Pra mim e pra eu mais de 50 pessoas aí Nossa, a cama apareceu muito a minha A prefeitura que deu também A prefeitura que deu a sua casa pra você? É, essa casa aqui é Minha favela, minha vida Você não conhece, não? Nunca vi Eu nunca vi Passa na TV em tudo Minha favela, minha vida Casa preta e amarela É que eu nunca assisti TV Eu não gosto É bem chato Nem eu também não tenho TV pra quê? Você tem celular? Não, nunca nem Nunca nem vi um Motorola Ah, então você já viu outros, né? Eu tenho aquele da pera lá O da pera? É Foi na minha mão, meto pra dentro Eu como tudo O quê? Pera eu gosto Não, o celular é da pera, marca Então, quando você compra ele Não vem com uma pera junto, não? Não Ai, nossa, o banheiro é bem aconchegante Pode... É, vamos se trocar aqui, tá? Nós dois juntos? O que que tem? É, boy, bora? Aham, eu vou me trocar aqui, tá? Tá, vou me trocar aqui também Eu tinha que trago meu pijama aqui Sim Você tá perto de mim? Nada, não Eu quero trocar aqui, eu Ah, eu vou trocar aqui, eu também Eu guardei aqui minhas coisas Eu vou trocar aqui, eu vou aqui no quarto É, eu também Tá bom? Não, melhor no banheiro, né? É, vai aí que eu vou aqui, tá bom? Tá Deixa eu trocar aqui logo Ai, ai, pronto Coloquei aqui o pijaminha E aí, tá pronta? Tô É, então, bora, né? Aham, vamos Peraí Esse daí é seu pijama? É Por quê? Não parece? Não, não parece pijama, não Mas é, não, pijama É O que que é aquilo ali? Para de perder a sua casa ali Ah, eu esqueci Eu comi o cogumelo que tava aqui Comeu? Comi Meu Deus, eu vi alguma coisa entrando na sua casa, ô Marcelina Sério? Eu não vi nada Eu vi alguma coisa entrando na sua casa Tem certeza? Sim, não era seu pai Tem certeza? Acho que você deve estar louco, menino Vamos Não, eu não tô louco, não Ou você tinha fechado as portas? É mesmo? E agora? Deixa eu fechar aqui, entra O que que ele... Tinha uma coisa na escada Deixa eu fechar a porta, porque não pode deixar aberto Porque a gente tá sozinho, né? Vai que entra algum ladrão Alguma persiana Pô, você já não entrou, né? Hoje a porta tá estranha, né? Isso, a porta aqui tá meio... Vamos lá pra cima Passa alguém aqui, não passa não? Não, vamos A gente tem que contar séries... É coisa de terror Como assim coisa de terror? Coisitas, deterosito Não, não precisa Eu tô aprendendo a falar espanhol Você tá? Tô Desde quando? Ah, não sei, hein? Desde que meu pai me pôs no curso Cursinho de inglês? Não, espanhol Ah, tá É... Fala pra mim, fala alguma coisa É... Fala... Mãe Mamita Viu? É... Pai Papito É tudo coito, é? É Queijo Queijinho Queijito Macarrão Macarone Oxi É bem facinho Eu acho que tô num barulho Barulho? É Não Mas por que a gente não dá um beijo? Um beijo? Uhum Ah, claro, né? Por que não? Vem cá, dá um beijinho aqui É sempre bom, né? É É Trocar um pouquinho de saliva, né? É Estou me sentindo sendo observado Deixa eu ver se tem um pouquinho aqui Tem certeza, não tô sentindo não Tô sentindo, tá meio estranho Eu acho que você tá ficando doido Acho que deve ser fome Quer comer? Vamos lá comer Ah, precisa de um pãozinho com manteiga Ai, meu Deus O que que é isso? Ai, meu Deus do céu O que que é isso? O que que é isso? Meu Deus, tranca tudo aqui Se esconde aqui, se esconde aqui Na onde? No teu sofá Você viu aquilo que eu vi? Eu vi o dente cara com o lobo mau O que? Lobo mau Como assim lobo mau? Não sei, você viu que é um bicho feio? O que é aquela moça ali? Quem deixa ela entrar? Tá vendo porque não pode deixar as portas abertas? O que que tá fazendo? Você viu? Ele passou atrás da moça? Ele passou Meu Deus, a gente tem que subir lá em cima do seu quarto e tranca as portas, tá bom? Então tá, no três 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 Ai, meu Deus do céu, você nem esperou eu Vai, 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 vai Tranca tudo, tranca tudo Pronto Pronto, 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 pronto Ué Cadê a porta? Cadê a porta? Calma Eu juro que eu coloquei uma porta aí Também Você também? Uhum É, a minha, tô lá, a minha internet tá ruim O que que é isso, internet? Você não sabe o que que é internet? Não Internet é quando, tipo assim Você, sabe seu computador? Sim Ele funciona com internet? Como assim? Você tem internet e você não paga ela, não? Não, nunca paguei Eu roubo do vizinho o wi-fi Eu sei que é o wi-fi Ah, então o wi-fi é internet Sério? Sim Ah, eu jurava que o wi-fi era o wi-fi Não, o wi-fi é internet Ah, tá Tô achando que eu tô entendendo agora Eu tô com um pouco Eu tô com um pouco de medo Porque É, minha internet tá muito ruim É? Uhum A sua internet lá é boa? A que você rouba do vizinho? Ah, é rápida Ah, eu posso roubar dele também, né? Mas isso, mas se eu roubar não vai ficar boa Como que é o nome do seu wi-fi? O nome do meu wi-fi? O que eu roubo é Marcelinda123 É o nome do meu wi-fi? É o seu? Por isso que a internet tá ruim? Não Ah, o nome do meu wi-fi é Marcelinda123 Não, deve ser outra Marcelinda Só tem eu na cidade Você não sabe? Eu sei Não, você não sabe Sei sim E só tem eu A gente tem que fazer algumas coisas mais interessantes, né? Tipo o quê? Mais beijo Mais beijo? Beijo é eu, então Tá alta? Ah, eu tô? É, tá alta É, é, é É É tão bom ficar aqui sem meu pai, né? Isso Ai, meu Deus O que é isso? O bicho ficou com isso na mão Se esconde aqui Vou fechar a porta aqui Meu Deus, o bicho Você viu isso? Eu vi O que é aquilo? Não sei, eu cheio por orelha Essas coisas não existem É uma lenda, falou A porta abriu atrás de você, Marcelinda Sobendo um treinado Vem, vem, vem Eu fechei de novo Ah, eu caí no chão Meu Deus, tô indo Me ajuda Melhor a gente ir pra minha casa Vamos pra sua casa, então Vamos se esconder lá, tá? Vamos Oxi Isso é uma moça armada dentro da sua casa Tava caçando um bicho lá Lá em cima? É, vamos lá pra cima Vamos lá pra cima Tá bom, vamos lá Corre Nossa, mas Meu Deus, tô com muito medo Eu também tô com muito medo Vamos ficar aqui embaixo da cama Isso Vamos ficar aqui embaixo da cama Não Fica num casa diferente Fica embaixo da mesa Eu vou ficar aqui também Tá Fica no chão Fica no chão Fica no chão Tchau.